Na questão da umidade, né, que vocês colocam aí para os seus tenebrios, e quero esclarecer umas dúvidas também, que os inscritos têm me perguntado bastante. Então vamos lá. É questão da fonte de umidade. A galerinha está colocando muita fonte de umidade na caixa, e isso pode acabar contaminando a sua colônia inteira. Por que que contamina? Porque, tipo, vamos supor que eu coloco aqui na minha criação batata, pimentão, cenoura, coloco aquele monte de coisa, coloco muita batata, tem gente que coloca pedação de batata. O que que acontece? Essa batata, galera, conforme você tampa a tampa da caixa, a água da batata evapora. O que que acontece? Essa água não sai toda pelos furinhos, né? Aí acaba suando a tampa, e esse suor acaba pingando no substrato. Aí o que que acontece? O substrato estraga. Aí estraga a sua colônia inteira, né? Pode estar pegando bastante fungo no substrato. Então acaba estragando. Então, não exagere na fonte de umidade, coloque pouco. Tipo, eu coloco, vamos supor, uma batata com um pedacinho bem pequeno, cortado na segunda-feira. Aí na terça eu já tiro. E aí eu só vou pôr de novo na sexta, porque como o tempo tá frio, então os tenebres não necessitam de tanta fonte de umidade assim. É mais no calor. Mesmo no calor também, não precisa exagerar. Coloca aí uma vez por semana e já tá bom já. Porque eu sei que muita gente coloca pão na caixa, e o pão ele tem também fonte de umidade. O que que você pode colocar também que tem fonte de umidade e é seco pra não dar problema? Você pode colocar o giló, você pode estar substituindo pela batata, né? Porque batata tem água demais. Você coloca o giló, você pode colocar a cenoura, eu coloco sempre. Nunca tive problema com esse negócio aí, tá estragando o substrato. Aí fazendo desse jeito que eu tô falando, sempre vai dar certo, galera. Então é isso aí, a questão da umidade, eu espero que vocês tenham entendido. Pessoal, deixar bem claro aqui, uma segunda informação sobre a caixa ficar suando. Além de você não exagerar nos legumes e verduras, a caixa tem que ter milhares de furos. Como vocês podem ver aqui, ó, minha caixa de tenebro. Aqui, onde fica as larvas. Você acha que tem furo demais na sua caixa? Você faz o dobro, faz o triplo. Nunca é demais furo. Ou você pode optar, cortar a caixa inteira e colocar aquelas telas de mosquito. A tela serve pra entrar ar e serve também pra não entrar aranha, entrar largatixa e acabar comendo a sua criação. Certo? Então, aqui, ó, com uma caixa bem ventilada, com bastante furo, você nunca vai ter problema da caixa acontecer de dar muita umidade e ficar suando. Se a sua caixa soa aqui, é muito perigoso. Porque o que vai acontecer? Vai cair, vai suar aqui e essa água que vai grudar na tampa também, vai cair todo no seu substrato. E vai acabar azedando aí o seu substrato e vai matar os seus tenebros, porque eles vão se alimentar desse substrato estragado. Certo, pessoal? Ó, tem uma couve aqui, ó, que eles tiram a umidade. Recomendo couve também. Couve é uma verdura que pode ficar a semana inteira na caixa. Tem muito nutriente e muita umidade pra suas larvas tirarem. Certo? E elas adoram, elas furam tudo. Ó. Ó o tanto de larva que tem aqui, ó. Larvas saudáveis. E na caixa de besouro, a mesma coisa, ó. Essa é a minha caixa de besouro. Além de uma tela, ela ainda tem furos. Tá vendo? Milhares e milhares de furos. Tem uma telinha aqui. Telinha ajuda bastante. Essa caixa, eu deixava os meus tenebros. Daí eu troquei. Porque agora eu tô com pouco besouro. Agora é a época de ter bastante larva. E pra vocês fazerem esses furos, vocês podem usar uma faca quente. Ou pode usar, que é mais fácil, um ferro de solda. Esse ferro de solda eu uso só pra isso. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. Deixa o joinha. E se é a sua primeira vez e gostou do canal, se inscreve. Abraço a todos aí e boa sorte na sua criação. E se inscreve no canal, se inscreve no canal. E 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 se inscreve no canal.